Bora puxar pra frente agora, né? Pra frente, é. Por mato, ó. Não, mas aqui, cara, eu tentei sair por lá. A gente fez que é mato aqui, mas é tudo areia frouxa. É só a caminha que tem aqui, ó. Puxando aqui, tá quase perto. Não sai, não? É, se qualhar aqui, eu pulo e saio aqui. É porque bem ali ele entrou assim de lado, né? Bola, essa porra. Tu puxa pra frente aí, já tentou sair pra frente? A gente empurrando aqui? Aí, regaça isso. Não, tá ficando lá, tá ficando lá. Tá ficando lá. Pegando, pegando. Ele vai tirar essa corda ou a outra? Pegar a outra pra ele puxar pra frente. Puxando pra frente, aí ele sai de reto. É outra caló. Bora, prepara, prepara. Puxando pra frente, aí ele sai de reto. Pra eles é grande versão, né? Música 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 Tá gravando, velho? Tá. Ô, cara, o meu.